Oi e aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje eu vou mostrar para vocês como você vai estar fazendo um pendrive botável do Windows pelo seu Linux Ok uma forma simples de fazer confira comigo após a vinda bom pessoal há um tempo atrás eu trouxe este tutorial aqui ó criando o pendrive botável do Windows no Ubuntu para bios com UEFI tá eu fiz esse esse tutorial e depois de um tempo algumas pessoas estava dando erro quando quando passava os arquivos do Windows ele dava um erro eu dei uma verificada é as isos do Windows deu uma modificada no tamanho dos arquivos e lá tem um arquivo de 4.6 gigas por isso que tá dando esse erro e aí hoje eu vou mostrar uma forma simples 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 que qualquer qualquer um vai conseguir fazer Ok então vamos lá se você colocar no Google aqui baixar isso do Windows o primeiro link aqui você pode abri-lo e aí você vai para o site oficial da Microsoft você vai vir aqui ó selecionar o Windows 10 vai confirmar ele vai fazer a verificação você pode escolher o idioma que você quer eu vou colocar português do Brasil eu vou dar um continue e aí você ele vai te dar opção de 64 bits ou de 32 bits fica seu critério aí eu já baixei as duas pronto essa parte aqui nós já 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 foi agora nós vamos noventoi eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá você vai acessar esta parte esta página o vento é um projeto muito bacana tá eu gostei para caramba eu já tenho um um pendrive criado aqui com a iso do Windows tá porque a iso do Windows do HD para o pendrive demora quase 20 minutos tá então eu já criei ele aqui eu vou eu vou colocar ele aqui só para vocês verem e depois eu vou mostrar ele botando lá para vocês tá ó ele já montou aqui ó ventoi deixa eu abrir aqui ó ele tá aqui ventoi e aí eu tenho Windows 10 64 bits e tem o calan atlinux eu vou mostrar ele botando lá deixa eu ejetar esse cara aqui né já tá com segurança pronto e aí que 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 você vai fazer o interessante desse ventoi é que se você quiser usar esse pendrive você apaga ele apaga os que o que tem dentro quer pôr uma música que é por um vídeo você coloca vai lá na sua televisão ver lá no seu rádio de carro na sua caixinha de música você ouve pô eu quero eu vou trocar minha minha iso aqui eu vou por um Windows lá e tal que que você faz você a pá você apaga o caso não tenha muito espaço você apaga um arquivo coloca a sua iso e pronto da boot para quem tem aqueles pendrive de 16 gigas esse meu é de oito e esse outro é de quatro ó esse é um sandisk tá para quem tem aqueles de 16 gigas dá para você ficar usando ele no dia a dia dá para você colocar um monte de distro monte de Windows lá e usar como boot quando você quiser Ok então vamos lá você vai vir aqui ó em download ele vai abrir essa página e nós vamos vir aqui ó no ventoi 1.0.38. Linux targz tá eu vou abrir ele aqui ele vai me mandar por github aqui não aqui não tem importância se você clicar no primeiro ano segundo tá ele vai te mandar por github de qualquer forma e aí ele vai te mandar nessa página a gente temos aqui Linux peça bem atenção Linux.tar.gz é este cara que nós vamos baixar tá eu vou salvar ele aqui ó eu já tenho ele aqui mas eu vou salvar eu vou substituir ele é super rápido já acabou tá e aí nós podemos fechar eu vou abrir aqui ó onde eu baixei ele está aqui dentro eu vou excluir esse aqui que eu que eu tinha feito o teste tá e aí ele vai vir assim como targz você vai clicar com o botão direito extrair e eu vou colocar aqui para ele autodetectar a pasta pronto ele já fez a registração o que que você vai fazer uma forma simples tá bem simples você vai clicar com o botão direito do mouse abrir terminal e aí que que você vai fazer você vai dar um sudo ponto barra e aí você vai colocar ventoi web ponto sh a se atente aqui para um detalhe que o V em letra maiúscula e o W em letra maiúscula se você colocar em letra minúscula ele não vai funcionar e aí você vai dar um entre ele vai pedir a sua senha de sudo e aí ele já está rodando em segundo plano aí e agora o que que a gente vai fazer vocês estão vendo aqui que ele tá ele tá falando aqui ó please o open e o browser é por favor abra o seu navegador e e visite esta página aqui ó então você vai selecionar aqui ó http dois pontos barra barra 127.0.0.1 2.24 680 então você pode ter dois cliques aqui ó que ele já seleciona você clica com o botão direito copiar não fecha o terminal tá deixa ele rodando aí eu vou minimizar aqui eu vou abrir um navegador aqui que eu não uso o Google Chrome ó e aí você vai colar esse cara aqui ó e vai dar um enter pronto e aí essa é a nossa interface do ventoi aí que é simples muito fácil se você quiser trocar linguagem você coloca aqui ó português do Brasil pronto ele já mudou aqui ele atualiza aqui ele tem umas várias opções de boot seguro eu não usei tem um estilo de partição MBR ou GPT fica a seu critério aí só uma informação aqui para você aqui no meu notebook eu tenho um um SSD MVM2 eu acho que é assim mesmo ele aqueles pequenininho PCI Express que é mais rápido e tal de 240 GB esse meu SSD eu não sei se é só esse esse ou são todos que é assim ele eu só consigo estar lá com nele em GPT eu só consigo fazer a instalação dele em GPT e a minha BIOS em UEFI se eu deixar minha BIOS em Legacy ele nem reconhece o meu é o meu SSD PCI Express ok mas você faça os seus testes aí eu vou fazer aqui em MBR mesmo tá esse outro aqui que eu já tenho criado foi em MBR ele tem para você configurar a partição remover o vento e porque como eu falei no começo você pode utilizar ele para outras coisas e quando você quiser formatar algum computador é só você pôr a ISO dentro dele se você quiser remover esse sistema dele por exemplo se você for usar em algum outro lugar e aí ele deu um erro por causa que ele tem um sistema do vento é só você vir aqui e remover Ok então eu vou vou espetar aqui ó o sandisk tá de 4 GB eu não vou fazer o do Windows eu já fiz o do Windows eu não vou fazer porque o Windows demora bastante tá para ficar copiando os arquivos o que que eu aconselho a você se você tem o Discs aí o gnome Discs ou Gepa TED eu eu aconselho você a no gnome Discs o gnome Discs você pode abrir outro aqui no terminal aqui ó sudo apt install gnome Discs Utility e aí você vai dar um enter ele vai pedir a sua senha e aí ele já vai me falar que eu já tenho ele aqui é lembrando que você tem que deixar esse terminal aberto ou você pode formatar no aplicativo que você tá acostumado a formatar então eu ó eu tenho ele aqui ó é o sandisk eu vou interromper ele aqui desmontar vou clicar aqui para ele vivo excluir pronto e aí eu vou vou criar isso aqui é só para você não ter erro tá e e garantir que vai dar tudo certo Ok eu vou dar um próximo aqui ó eu vou colocar aqui para o Windows mesmo NTFS vou criar e aí pronto ele já tá criando pronto e aí ele já até montou Ok eu vou lá na minha interface web tá que a gente fez eu vou dar um atualizar aqui ó e aí eu vou selecionar ele aqui ó sandisk tá vou selecionar ele aqui e vou dar um instalar e aí ele ele te dá um alerta aqui uma atenção que você vai perder todos os arquivos tá se você com você não tem nada ou você não as coisas que tem lá você não te interessa é só você dar um ok ele vai pedir para você confirmar você dá um ok e aí pronto ele vai instalar o sistema e aí ó o vento aí já foi instalado com sucesso eu vou fechar aqui e aí eu vou fechar essa essa interface aqui que não não preciso mais aqui eu vou dar um control c tá pronto finalizou eu fechei e aí que que eu vou fazer ó ela tá aqui ó vento aí propriedades e ele tá aí o espaço de 3.7 gigas zero por cento usado você não consegue nem ver o vento aí se eu quiser eu vou fazer um teste aqui para vocês eu vou dividir a minha tela aqui ó essa aqui tá e aí eu vou colocar aqui ó download isos eu vou na minhas isos aqui eu vou colocar uma uma iso bem pequena aí eu não vou fazer eu vou repetir eu não vou fazer com Windows porque eu já fiz aqui no meu de 8 tá aí o e o e o a iso do Windows é demora muito para ser copiada eu vou pegar aqui ó o caderno e o edito e vou colar ele aqui ó vou copiar ele aqui ele vai vai fazer a cópia aí então eu vou pegar aqui ó o do user edition vou jogar ela aqui ó vou colar aqui e aí ele já ele já puxou aqui para o meu HD e agora se eu quiser colocar aqui ó eu vou selecionar aqui umas fotos por exemplo vou copiar essas fotos vou vir aqui ó vou criar uma pastinha aqui ó teste vou dar uma ok vou entrar dentro dela e vou colar colar oito itens eu vou fechar aqui eu vou ejetar o meu pendrive aqui ó vento aí tá ele tem 480 livres só já tá bem cheio vou remover com segurança aqui e aí quando enquanto ele remove aqui eu vou gravar com o celular para mim mostrar o boot como é que funciona ok bom pessoal e aí eu tô aqui na bios do meu computador é depende muito do modelo aí da sua placa-mãe tá é algumas são f2 outras são del de delete é algumas são f11 f8 enfim você veja qual que é a sua opção aí se você vier aqui ó em put aqui ó em mãe ela vai ter essa opção aqui ó f12 boot menu vocês estão vendo aqui que a minha está habilitada então é isso que você tem que fazer e a minha aqui ela tá com o f ok vocês estão vendo aqui que até o pendrive ali ó o sandisk que foi o que eu fiz ele já tá reconhecido ali então eu vou dar um exit aqui ó sim e aí eu vou ficar apertando f12 que é a tecla que eu habilitei lá para poder dar boot em outro pendrive em outro hd e aí ele apareceu aqui ó o meu usb hdd sandisk cruiser tá às vezes a minha bios aqui eu tenho que dar dois boot para ela poder reconhecer o meu pendrive tá dessa vez ela foi até direto e aí eu vou dar um enter aqui ó e aí ele vai aparecer a tela do vento lembra que eu tinha colocado o o neon teste e o neon user tá ó se a gente clicar aqui ó no neon teste ele vai dar o boot ó e aí vai começar a fazer a instalação eu vou dar boot no do windows eu uso agora para vocês conferirem também e pronto o que eu falei o meu eu quando eu coloco e liga ele a primeira vez ele não reconhece o meu o meu pendrive aí que que eu tenho que fazer eu tenho que dar um ctrl alt del ele vai reiniciar e aí eu fico apertando o f12 fica apertando todo o tempo f12 pronto ele tá ali ó vocês estão vendo que já é outro outro pendrive eu vou entrar nele aqui ele vai dar boot no ventoi e aqui tá lembra que eu mostrei que ele tinha o calan e tem o windows aqui que foi o que eu baixei lá da do site que eu mostrei é x64 eu vou dar um enter nele aqui ele demora um pouco né mas vamos aguardar aí aqui que ele já vai começar a carregar aí e aí iniciar pronto e agora ele começou a carregar o windows demora né porque o windows é grande aí ele fica verificando os arquivos ó mas aí ele já tá pronto e aí ele já carregou e aqui daqui em diante vocês sabem qual é o deixa eu dar um focar aqui ó vocês sabem já qual o processo de instalação né português do brasil a bnt 2 eu vou dar só um avançar aqui ó tá e aí tem instalar agora vocês verem pronto ó eu não vou fazer instalação aqui tá que a minha máquina física não tenho nem espaço para isso vou dar um avançar aqui atualizar a instalação personalizada tem um monte de hd aí e aí eu vou cancelar por aqui tá então essa é a minha dica aí bem fácil bem fácil fazer um pendrive bootável do windows no linux bom pessoal e aí voltando aqui vocês viram que ele deu boot lá sem problema eu só não não vou fazer a instalação que não convém então vocês viram que o que esse foi o que eu criei com vocês aqui se eu quiser pegar esse pendrive aqui e eu vou espetar ele aqui ó ele já coisou ali se eu quiser pegar ele aqui ó apagar tudo aqui ó excluir e colocar qualquer outra coisa por exemplo preciso de levar uns documentos na papelaria para imprimir você pode colocar aqui quantos documentos você quiser e depois que você já utilizou para essa finalidade você remove e ponha isso que você quiser aí e aí ele vai dar o boot você viu lá que eu coloquei duas em cada um e vai poder selecionar isso que você quer para finalidade que você quer isso é bem legal para quem tem aqueles pendrive de 16 gigas 32 pode fazer esse sistema e está colocando várias isso aí para quem trabalha né com formatação com informática e aí você leva na casa do seu cliente você tem várias ISO bootável num pendrive só espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí é um tutorial bem mais mais simples que aquele outro aquele outro começou a dar problema é devido a algumas modificações na ISO do Windows e aqui esse aqui não tem erro é bem simples bem fácil eu acho que todo mundo vai conseguir fazer ok não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos as suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer eu vou ficar ficando por aqui e até o próximo vídeo E aí E aí